Olá, gente, tudo bem? Estou aqui de volta com outro vídeo, porque é onde eu tenho voz, é onde eu posso me defender de todas as acusações que estão fazendo sobre o meu trabalho. Eu não estou numa sala de aula fechada falando o que eu quero para as alunas e eu não estou para me defender, porque aí quando o indivíduo fica falando de mim, ele está falando de mim para as alunas, mas eu não estou lá para me defender. Então, a única maneira que eu tenho de me defender é aqui, está certo? Então, você, cara pálida, você que anda falando de mim aí em curso, no último vídeo que eu fiz, eu pedi para vocês manterem a calma e deixarem de me acusar e fazer a acusação mentirosa e você, lá no seu curso, ficou com muita mentira. E eu vou provar para você agora que você sabe que eu estou falando de você mesmo. E as alunas também sabem para quem eu estou falando. Não vou estar acionando, não, não vou estar acionando com seu nome abestalhado, não. Mas você sabe que eu estou me dirigindo a você. Você é muito, é mentiroso. Você é mentiroso. Entendeu? Para você vender suas peças, você fica usando de artimanha, mentindo, enganando. Você pode vender suas peças, meu amigo, o preço que você quiser, da maneira que você quiser. Agora, você não coloque meu nome, tá certo? Me chamando que eu sou enganador, que eu sou mentiroso, porque quando você está falando que eu estou vendendo peça pirata, eu estou enganando as pessoas, e eu não estou. as minhas peças que eu vendo é as mesmas que você vende. A diferença, meu amigo, não está em negócio de pirataria, não, que eu já dei um exemplo de questão de peça, o que é peça pirata e o que não é peça pirata, que nem existe esse negócio de pirata. Existe peça de boa qualidade e peça de má qualidade. E a peça que você está vendendo, que você chama de original, é a mesma que eu estou vendendo, porque é onde você compra, eu também compro. Aí você, para vender suas peças, falou que a empresa que a empresa tinha me boicotado, tinha fechado as portas para mim, porque eu comprava duas caixinhas de peça, chegava lá na exposição e misturava com um monte de peça pirata para enganar as alunas. Aí as alunas tão bestas que comprava um monte de peça pirata. Bicho, como tu é criança, cara. Como tu é criança. Deixa de mentir. Está entendendo? Fica puxando a sardinha para o teu lado. Está entendendo? Que eu compro duas caixinhas. Vou mostrar aí para você ver que aqui o que eu falo é verdade. Não falo mentira como você, não. Você vê, e para as alunas verem, que você é um mentiroso. Que você estava mentindo. Veja aí a quantidade de caixa que foi feita no primeiro e no segundo pedido. E eram essas peças aí que estavam sendo vendidas lá na exposição. e é elas que vão ser vendidas na exposição. Ok? Essa daí foi uma das mentiras que você falou. Eu estou mostrando aqui que você está mentindo. Eu vou botar aqui para você ver também outra coisa aqui que eu acho que você vai reconhecer a voz. Tá? Vou colocar aqui para você ver e você vai reconhecer a voz. Eu acho que algumas alunas também vão reconhecer também sua voz. Depois eu comento sobre isso. Tipo assim, eu não sei quem é essa menina. Essa moça que está dando esse curso aí. Curso não. Essas apresentações aí, essas exposições. E vendendo peça mais cara de 50 reais. Eu acredito que a união faz a força. Nós, professores, devíamos se juntar. Eu, particularmente, eu não compro peça do Alex, ou seja, lá da FundiFlo e tudo. Eu compro peça somente ao Amarildo. Eu sou exclusivo, realmente, só das jesuítas. Mas eu creio que tem gente dentro do grupo que tanto compra do Amarildo como compra lá do Alex ou do Gaiota. Eu não sei como é que é porque eu não conheço muito lá esse pessoal das outras empresas. Chega lá e conversar com o Amarildo. Mais vocês aí que são do Sul, né? que tem mais afinidade. Eu sou aqui no Nordeste. E dizer assim, ó, Amarildo, é você que está fornecendo peça para essa mulher? Tudo bem, pode fornecer. O Alex, o Gaiota, é você que está fornecendo a peça para essa moça? Pode fornecer. Agora, o seguinte, ela pode vender a peça dela de 50 reais. Problema nenhum, não. Mas que ela dê curso, né? Vá lá, ralá, vá alugar salão, rapaz, de 1.500 conto, vá alugar mesa de 600, vá dar aula de manhã, de tarde, de noite, e venda suas peças de 50 reais. Tem problema não, venda. Agora, o que eu acho escroto, né? É o que? Eu trabalho, como todos, trabalho manhã, tarde, noite, vai, salão, caramba, quadro, guarda tinta, é frizz, é o cacete. Aí vem a porra dessa mulher, lança a propaganda lá e bota a peça de 50 reais, ou seja, nós professores ficamos trabalhando pra ela, como nós fôssemos a propaganda dela, e ela vendendo peça de 50 reais, rapaz, isso aí não pode não. Eu acho que é a hora da gente fazer realmente esse grupo valer de alguma coisa. Se eu morasse aí pro lado do sul mesmo, eu ia lá no Alex, que eu nem o conheço, ou é gaiota, eu não sei quem é que vende as peças pra ir lá, ou ia lá no Amarildo e conversar com o Amarildo. Ou seja, olha, eu vou te fornecer sim, mas você vai trabalhar que nem os outros, você não pode estar prejudicando os professores do Brasil inteiro assim não, rapaz. Eu acho que isso é errado. Vamos lá, gente, vamos apoiar aí, isso aí está prejudicando pra cá, pro lado do Nordeste, você pode muito bem dizer assim, ah, mas eu não estou no Nordeste, mas amanhã ela está aí, está no sul, amanhã está no Sudeste, amanhã ela está lá no Norte, no Pará, na Amazonas, em qualquer canto. Então, nós temos que cortar esse mal aí. A internet, a gente não tem como não. O tal da criativa, a gente também não tem como não, porque o cara lá parece que funde dele mesmo. Mas aí, ela está pegando, ou ela está pegando do Amarildo, ela está pegando do Amarildo ou do Alex. Porque ela disse que tanto vende a da Fundifor, Fundifor, como do concorrente, eu acho que é falando do Amarildo, não sei. Vamos aí, gente, vamos tentar coibir isso aí. Então, veja bem, nesse áudio aí, você não cita meu nome não, porque você também me abeixa, você não vai citar o meu nome nem o nome da minha esposa. Mas, a mocinha que você falou, tá, e as pessoas que estavam fazendo exposição, é a gente, tá. Você até citou, até estava gostando, porque você estava elogiando até a minha esposa. Mas depois você chamou um palavrão, que está aí o palavrão que as pessoas estão escutando, coisa que eu nunca me dirigi para a sua esposa dessa forma, e nem para você. veja aí que nesse áudio, você, em momento algum, você fala de peça pirata, sabe por quê? Porque você está falando com quem entende, que é com os professores, que é com o convário, sabe, com a turmazinha, entendeu? Então, o que você está citando aí, você está induzindo as pessoas a me boicotar lá na empresa, a empresa fechar as portas para mim, que foi isso que vocês conseguiram falar, porque a única verdade que tu falou nesse curso aí, quando tu falou que eu só comprava duas caixinhas de peça, e que eu vendia peça pirata, tu falou uma verdade para as alunas que tu dissesse que a empresa tinha fechado as portas para mim, isso aí foi verdade, ela fechou mesmo. A empresa B, que eu estou chamando a primeira de A e a segunda de B, a segunda empresa fechou as portas para mim mesmo, tá? Mas isso não quer dizer que eu vou parar não, vou continuar trabalhando do mesmo jeito, ô cara pálida. Se você estiver pensando que eu vou parar e as tuas duas empresas lá estiver pensando que eu vou parar, não vou mesmo, vou continuar vendendo peça a preço de custo, tá? Então veja bem, você respeite, me respeite, respeite a minha esposa, para você vender suas peças no curso você pode fazer qualquer tipo de estratégia, meu amigo, é um direito seu de vender. Outra coisa, você pode vender o preço que você quiser, se você quiser vender mais caro, você vende, se quiser vender mais barato, venda, é problema seu. Quando você cita nome de exposição, você está se dirigindo à minha pessoa, porque sou eu que faço exposição, tá? Agora esse negócio que você fala no áudio, que ah, ele vai dar curso como se o problema fosse eu dar curso, não é não, ô bonitão, sabe por que não é? Porque eu só para me ter certeza, porque para me chamar você de mentiroso, eu tinha que ter certeza sempre certo. Para me ter certeza, tá? Que você estava mentindo quando você fez esse áudio e disse, ah, se ele for dar curso, não tem problema nenhum, não, aí ele pode vender as peças dele no preço que ele quiser. Mentira sua, mentira dos outros, professor, e mentira da empresa de vocês, tá certo? Porque vocês não querem, na verdade, que eu venda peça, o problema não é dar curso, não, o problema não é exposição, não, o problema é o preço das peças, em comparação, é uma diferença muito grande de preço. Agora veja bem, vocês já estão até baixando de preço. Depois que eu comecei com isso aqui, tem a professora que vende uma peça para os 150, as pequenas para os 75, vocês já estão começando a baixar preço, você mesmo é um, já está começando a baixar o preço, já está fazendo até sorteio no custo de 10 peças para quem comprar um kit de peças, vocês já estão começando a melhorar. Eu acho que vocês estão até melhorando a venda lá da empresa de vocês, que era isso o meu pensamento, era vocês venderem mais barato, venderem mais, vocês ganharem, os alunos ficarem satisfeitos e a empresa vender mais. Mas aí vocês preferiram se juntar, vocês estudiam professor, se juntar as duas empresas, fechar as portas para mim, como se eu fosse parar, como se eu não fosse dar mais curso, como se eu não fosse fazer exposição, vocês quebraram a cara, porque eu vou continuar fazendo exposição e dando curso sim. Eu não vou dar curso porque vocês estão mandando não, porque eu sempre trabalhei dando curso, a minha diferença foi só na questão de preço. você ficar falando, questionando, quem é tu, cara, para falar negócio de curso? Cara, quando tu começou trabalhando nisso aí há muito tempo eu já trabalhava já com isso, rapaz. Eu te conheço faz muito tempo lá de Fortaleza, tá? Eu te conheço há muito tempo, agora tu vem lá de Fortaleza para cá querendo estar moral de estar como é que eu tenho que trabalhar, como é que eu devo que trabalhar, se eu tenho que dar curso, se eu não tenho que dar curso. Olha, eu não vou, eu não vou entrar em combinação de vocês não, cara, eu dou curso quando eu quiser, aonde eu quiser, o preço que eu quiser, eu faço exposição, não faço, não é vocês que mandam na minha vida não, cara, entendeu? Eu não trabalho para a empresa A nem para a empresa B não e nem tenho rabo preso com ninguém aqui não, tanto é que o meu face é aberto para vocês verem esse vídeo. Vocês vão ver, a empresa vão ver, eu tô com o Milho e o Chão, eu não tenho medo de vocês não, cara. Já falei isso para vocês, pedi paz, vocês não quiseram, vocês não quiseram, entendeu? Já falei para vocês, isso, cara, eu não fui criado com todinho não. Então veja bem, vou mostrar agora para vocês, principalmente para as alunas, para ver quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira, ok? Isso aí é a tabela com os preços que vocês compram e que eu comprei também. Eu comprei desse mesmo precinho que vocês têm aí na tabela aí. Isso aí é a tabela aí, das peças que vocês compram. Veja a diferença de preço. Então veja aí. Então veja aí. Veja aí a diferença de preço. Vou dar só um exemplo aqui em três. Brinco de princesa que é a pecinha pequena, então todas as pecinhas pequenas vocês pagam R$5,60 nela. Eu vendo por R$20,00. Cara, eu já estou ganhando mais de 100%. Para mim está bom demais. Vocês chegaram a vender isso aqui até R$75,00. Quanto vocês estão vendendo agora não importa porque aí vocês estão baixando de preço. Mas vocês vendem uma pecinha dessa que comprava por R$5,60 por R$75,00. É um direito de vocês vender por R$75,00? É. Você pode até vender por R$100,00, por R$150,00, por R$200,00. Tem problema nenhum não. Está certo? Tem alguma coisa de errado aqui? Não. É o livre comércio. Você compra pelo valor e vende o preço que você quiser. Isso aí é um direito seu. Agora você e nem vocês podem tirar o direito de eu comprar por esse preço e vender o preço que eu quiser. Não, rapaz. Vocês estão pensando o quê? Então outra aqui que é muito conhecida que vocês chamam Folha da Ameixa coqueiro, né? Essa peça aqui na tabela aí vocês podem ver. Está por R$28,00. É o preço que vocês compram e que eu compro também. Porque se eu estou trabalhando com peça pirata vocês também estão. Porque onde vocês compram eu comprei. Tá? Então vocês compram essa peça de R$28,00 e vocês vendem essa peça de R$150,00. Quanto é que vocês estão ganhando? Eu estou vendendo de R$50,00. E estou satisfeito. Tem algum crime por isso? Tem algum crime aqui porque vocês estão vendendo por R$150,00 e tem algum crime porque eu estou vendendo por R$50,00? Hã? Nenhum, papai. Nem vocês estão cometendo crime e nem eu estou cometendo crime. Outra aqui, o Lírio, vocês pagam R$12,50, vocês chegaram a vender já até por R$120,00, eu vendo por R$30,00. Então por aí, está todo o preço aí de todas as peças para as alunas verem agora, porque agora a ficha vai cair. Né? Agora a ficha vai cair. E eu vou continuar fazendo exposição. Viu, papai? Para o desgosto de vocês. Tá bom? Então você é muito, é um do mitiroso. Você é mitiroso. Tá entendendo? Quando você for falar de mim, você for falar de mim, tô voltando aqui, viu, ô bonitão? Tô voltando aqui. Quando você for falar de mim, você meça suas palavras e você possa vender suas peças no custo do jeito que você quiser. Olha, existem várias maneiras de vender. Agora, não precisa você estar usando essa aí que você está usando. Que uma, você é denegrindo a minha imagem, porque quando você cita a exposição, você está citando a minha empresa e a minha pessoa. Tem até professor, eu fiquei sabendo por aí, que tem até professor que pra vender no último dia de aula, tem deles até que chora. Não sei. Entendeu? Aí vai de professor pra professor. É vendendo honestamente, entendeu? Sem estar mentindo. Aí vai uma escolha sua. Tá bom? Mas você sabe que isso aqui eu me dirigi pra você. A melhor maneira de você vender é você vender honestamente sem estar denegrindo a imagem de ninguém. Tá certo? Isso aí sim. Isso aí você pode fazer que é tranquilo. Agora, fazer o que você está fazendo não é justo de forma alguma, tá? Porque quantas vezes precisar, eu vou estar aqui me defendendo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau.